Música É isso aí rapaziada Emerson Brasa novamente com mais um cavaquinho aqui vendido Esse cavaquinho aqui é o MC002, tem na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Você pode estar comprando outro igualzinho Esse aqui é só encomendar comigo, beleza? Esse cavaquinho aqui vai para o Felipe Santos Lá da Paraíba, beleza? Felipe Santos, queria agradecer pela sua compra Esse aqui é seu instrumento, beleza? Felipe Santos, da Paraíba, comprou esse instrumento aqui Tem mais um instrumento vendido aqui Também esse aqui é o MC01, Jacarandá Fosco Vamos abrir aqui? Segura o vídeo aí, Caíque, segura o vídeo Esse aqui vai para a Paraíba, hein? Felipe Santos, hein Felipe? Muito obrigado pela sua compra aqui Esse aqui é o meu amigão também Faz aula comigo em particular aí O Vinícius, grande Vinícius Seu cavaquinho aqui, canhoto Encomendou comigo Esse aqui é o MC001 Tá filmando aí, Caí? Filma aqui rapaz, esse instrumento aqui Esse aqui é o MC001 Na caixa, zero bala Elétrico, conforme você pediu aí, canhoto Beleza? Tá aqui Vinícius Seu instrumento aqui, seu cavaquinho Jacarandá aqui, da marca Marquês, né? Beleza? Aqui, ó Traseira dele É canhoto, hein? Canhotão para você Elétrico, beleza? Esse aqui é o do Vinícius Deixa eu colocar aqui do Vinícius Deixa eu guardar aqui No pacote aqui E é simplesinho para você estar comprando os instrumentos Lá na minha loja virtual É só entrar lá www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Se tiver meio duro Pode parcelar em 12 vezes no cartão, beleza? Para você estar parcelando no cartão É o seguinte Você vai escolher uma das opções lá Pague seguro Acho que tem mercado pago Tem Paypal Tem pagamento digital Você escolhe Você primeiro Você vai lá no produto E escolhe o produto Escolheu o cavaquinho Quer comprar o cavaquinho Quer comprar o banho Você escolheu o produto Depois aí você vai finalizar a compra no carrinho Finalizou a compra no carrinho Aí você vai preencher o cadastro Fez o preencher o cadastro Preencheu o cadastro Nem ele já está chorando ali Você acabou de preencher o cadastro Você vai escolher a forma de pagamento Você escolhe o pague seguro, por exemplo Se você escolher o pague seguro Você vai preencher o cadastro No pague seguro Se você não tiver Certo Caio? Você vai escolher Você vai fazer o seu cadastro no pague seguro Se você não tiver O cadastro lá Aí o pague seguro vai conferir o seu cartão de crédito E vai estar aprovando a sua compra em 12 vezes Ou em mais vezes Beleza? Esse violão aqui também está vendido Violão bonitão Esse aqui é o NF215 Beleza? Já está vendido também Dei uma afinadinha nele aqui Mas as cordas voltou Botou a corda aqui Beleza? Afinação Esse aqui é o NF215 Elétrico Beleza? 4 bandes aqui Você pode estar regulando a banda aqui E esse violão aqui vai para o Almir Grande Almir Lá de Salvador Beleza Almir? Muito obrigado pela sua compra aí Valeu, valeu rapaziada